o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinho e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já tá disponível agora com 800 cópias beleza galera meu canal do zap vai estar na descrição do vídeo comentário fixado canal de notificação beleza ó para pegar esse item nesse mapa vou tá entrando aqui vou tá explicando a galera tem que tá entrando no grupo beleza todos os links desse são do vídeo entra no grupo e deixa o like aqui que precisa tá fazendo esse espaço aqui se não não dá certo lá para completar a missão Beleza todos os links vão estar aí galera não está no jogo galera vou pedir para você está deixando o like pessoal porque o like é de graça não custa nada deixar o like aí e o like ajuda demais deixa um comentário também sempre que eu posso tô lendo os comentários lá beleza tô pedindo para quem gosta porque rei tem no teleiro oportunista esse cara não deixa comentários só quer ganhar as coisas aí não não pensa em ajudar ninguém né só pensa em si próprio então tô pedindo para vocês que gosta de vez em quando vocês conseguem os itens aí sei que é difícil agora nem todo dia tem tem espaço mas tô pedindo para você está ajudando aí o canal com o like com comentário aí compartilha também que ajuda demais beleza galera o item tá aqui são 800 cópias como eu falei para vocês aqui é se juntar o grupo da e deixa o like no game lá já expliquei aqui é só você tá jogando o jogo beleza e você vai estar coletando as moedas pelo jogo lá tem várias moedas no mapa e você vai estar coletando as moedas aqui você tem que completar 12 tarefas tarefas são essas aqui ó tá vendo é só você tá fazendo o que pede aqui beleza e você vai estar conseguindo é diferente as minhas tarefas das de vocês mas está em português mais vocês conseguem fazer de boa que nem aqui ó vá para o helicóptero é só se ver o helicóptero grande chegou lá perto já vai completar aqui escape com sucesso é só você tá fugindo duas vezes que vai contar colegas de resgate fuja com os colegas também beleza que você vai estar conseguindo lá bem de boa essas são as minhas de vocês vai ser diferente beleza mas tá em português é só vocês ver aqui acho que é dois ou três mapa lá se eu não me engano então quando cai no mapa lá do helicóptero que fosse chegar no helicóptero tem uma que mande e vai até o tanque essas coisas assim bem de boa galera beleza é bem de boa então você completando aqui as três só daqui 12 horas que vai liberar mais três então você vai ter que esperar o tempo para tá completando aqui para você tá ganhando o item aqui beleza aí completando as 12 aqui é só clicar aqui tá reivindicando porque essa daqui conforme você for jogando vai completar essa aqui já completa como eu expliquei ali entra no grupo da online que já vai completar automático ali na hora essa que coletar as moedas não leva muito tempo então você pode estar completando essas aqui e depois você vem pegou as moedas depois você volta para completar isso aqui vem pegar as moedas beleza aqui tem outro item tá acabando tem 98 copa é o mesmo esquema aqui também beleza entra no grupo da like carte duas mil moedas e complete 12 tarefas diárias aí mas esse é o novo que já acabou de chegar aqui eu peguei um desse aqui galera que chegou outra vez era roxo e eu consegui pegar beleza pessoal então é isso todos os links vão estar na descrição desse vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau